A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e particularmente o Instituto Português de Relações Internacionais promovem a investigação em política externa. A ação bilateral euroatlântica, as dimensões europeia e atlântica da política externa portuguesa e islandesa, da qual sou investigadora responsável, inserem-se nesse domínio. Em detalhe, o que procuramos neste projeto de curta duração é precisamente determinar e aferir quais são os motivos que levam os Estados, em particular Portugal e a Islândia, a aderir a determinadas organizações regionais ou internacionais e não a outras. Em concreto, porquê que tanto Portugal como a Islândia são Estados-membros da NATO e, enquanto Portugal aderiu à União Europeia, a Islândia não o fez. Para tal, iremos traçar as trajetórias de política externa de Portugal e da Islândia na época contemporânea. A ação bilateral euroatlântica é financiada pelas E.A. Grants Portugal através do Fundo de Relações Bilaterais. Tem como instituição de acolhimento a nova FCSH e é um projeto do Instituto Português de Relações Internacionais em colaboração com o Center for Small State Studies da Universidade da Islândia. Reúne uma equipa de investigadores de ambas as instituições e também da Universidade do Minho e da Universidade de Lisboa. Cada membro da equipa irá analisar com detalhe um dos aspectos desta temática. A próxima grande atividade desta ação bilateral será a realização de um seminário no final de outubro no Instituto de Defesa Nacional e será aberto ao público. Com esta ação bilateral pretendemos não apenas aproximar as academias portuguesa e islandesa mas também promover o conhecimento científico em política externa e a sua disseminação.